Bom dia gente, começando mais um videozinho, tomando um sorvetinho que hoje deu uma esquentada. É um picolé. Ai desculpa, é um picolé, Pedro. É um sorvete, Pedro. É um sorvete, picolé e picolé. Vamos lá no mercado comprar as misturas, que a gente não conseguiu comprar ontem. Fomos em uma livraria também, acabei nem gravando lá para vocês. O Du foi comprar um livro que tem que levar para a escola. Cadê seu livro, Pedro? Aqui. Nossa, um monte de livro para criança, muito fofinho, adorei. Toma, mamãe. Obrigado. Aqui, ó. Nossa, tinha um monte de coisa. Quando você aprende a ler, Pedro, tinha uns livros, assim, bonitos, amor, de dinossauro, Kabutomushi. Acho que conta toda a história. Só que é só para quando aprender a ler. Aí tá vendo, ó, de continha. E não é muito caro, é baratinho. Aí esse eu peguei de matemática, porque ele já tá fazendo continha, né? Então, para forçar. Eu não gosto de matemática. Você não gosta? Mas você fica fazendo um monte de conta? Aí adorei. Terminar esse livro com ele. Aí depois ver outro. Tinha que ele ver até livro de português, né? Palmetização já. Porque querendo ou não, o japonês ele já tá aprendendo, né? Quando entrar na primeira série também. Agora ele tem que aprender o português. Tá bonito de ouro. Não tá muito calor, mas tá muito ensolarado. Paramos aqui na farmácia. E vamos ali no mercado, a última parada. Ó, a mamãe comprou água pra você. Não vai derrubar, hein? Não parece água. É transparente, é água. Toma. Tem gosto de quimito. Água de limão. Ai, a mamãe comprou errado. É água com gás. Ai, mamãe. Toma. Não é ruim, não. Bom, já fizemos aqui nossa comprinha final. Indo pra casa. Falei que acho que ia gastar mais uns oito. Só faltam as bebidas agora. Mas já foi. Oito, oito. Oito e pouquinho. Aumentou as coisas mesmo. É, não tem jeito. Então, por mais que o pessoal fala, ah, eu gasto mais. Quem consome carne vermelha, gente, não tem pra onde correr. Vocês viram, né? Eu só peguei frango. Peguei frango agora no mercado. Pacote. E... Quem é carnívoro sofre muito. Deu já 16 mil e pouco, né? A compra da semana. Dói, né? Dói, ó. Quem compra carne vermelha e quem consome deve gastar uns vinte pra mais, né? Por semana, não sei. Peguei outro chocolate. Eu sou fanática por chocolate, ó. Hoje eu peguei esse aqui pra experimentar. Vamos ver. Esse aqui, ó. Deixa a mamãe abrir ele. Quer uma bolinha? É recheado, né? É recheado, ó. Aqui é baunilha? É baunilha, né? Aqui é baunilha. É baunilha. Acho que é. Aqui, ó. É baunilha. Nossa, bem macio. Bem macio, bem macio. Essa marca, ela é boa, né? É, então, eu... Eu gosto dessa marca aqui e sempre tem novidade. Aprovado, Pedro? Aham, aprovado. Aqui dá mais um. Dá mais um? Tá aprovado, Duque? Aprovado? Papai, eu já acabei de dar outra coisa. Só que é ruim, ó. Bem pouquinho. Nem sei quantos que vem, mas nossa. Já acabou? É, já tá acabando já, ó. Acho que vem meia dúzia. A caixa vem furada. Oi, bebê. Mas não molha, mamãe, esse chocolate. Cataque, é o solzinho. Oi, Pedro. Esse chocolate tá parecendo um molho. Um molho? Uhum. Agora aproveitar o restinho do dia. Aproveitar que nada. Agora a gente vai levar uma surra, né? Eu, Rodrigo, nós vamos levar a surra agora. Aqui. Nós temos massagem marcada. Agora a gente sofre. Guardar as coisas rapidinho que daqui a pouco o rapaz chega. Bom, e vamos guardar mais compras, né? A gente gosta de comprar tudo junto, mas acabou não dando. É, o sábado acaba impactando, né? É, o sábado acaba impactando, né? Na nossa rotina. Gente, até nisso trabalha o salário. Que zoeira. É o mal necessário. Tinha de dinheiro. Mas atrapalha, né? Ontem eu cheguei pra fazer as coisas, eu fui descansar. Mas o salário dá uma maior diferença também no salário se a gente não trabalha, sabia? Um sábado que a gente trabalha, a gente faz a compra da semana, né? Exatamente. Um só, né? Então assim, quem está vindo... Acho que a galera sobra. Não, acho que é mais ou menos. É que essa semana a gente gastou pouco que tinha algumas coisas ainda em casa, né? Sim, na verdade, tinha congelado também. Não minto, gente. Ainda tem que comprar o arroz aí, ó. Não acaba nunca. Tem que comprar o arroz, sabe? A gente sai de casa assim, pessoal. Ó, vamos gastar 12 mil, tá? Tá bom. A gente chega, volta com o mint. É, 12 já, 12 uma família com criança, tá impossível. O Pedro já come como adulto, né? O Pedro, eu mostrei o prato, né? Pra vocês. O Pedro come igual adulto. O adulto também come bem. Adolescente tá... Eu só que come menos, assim, em termos de comida, né? É. Mas eu como muita porcariazinha, assim, sabe? Comida eu como menos. Tipo... O Pedro se come mais que eu. Ah, com certeza. Isso aí, sem dúvida. Mas a gente pega esse franguinho aqui que eu falei pra vocês. Pra que tá congelado, tem que deixar tudo congelando. Aí, como o Rodrigo vai fazer mexicano mais tarde... A gente pegou esse aqui. Essa bandejinha menor. Mexicano. Com frango fresco. É mexicano, não é? É, mas... Aí, ó. Tomate. Aí, pegou cenoura, que ele vai fazer caret, que a gente tem dado pra vocês. Batata. Limão. Pepino. Aí, peguei mais banana. Esse aqui é o mais caro, gente. Esse aqui é o mais caro, gente. Um boiado. 25 ienes. Não, um pouco mais, né? Que tem imposto, vai. 28 ienes. É muito barato. Alface, maçã. Aí, pegamos algumas bebidas. Ah, é, amor. Ainda tem que comprar bebida. A água acabou, né? É. Aí, manteiga. Aí, eu peguei esse chocolatinho, né? E queijo. Aí, agora tá faltando mais bebidas, que o Rodrigo leva pro serviço. É... E o arroz, né? Mas só essa comprinha aqui, ó. Ontem eu tinha mostrado pra vocês. Tinha dado oito e duzentos, eu acho, né? Aqui deu mais oito, duzentos e pouco. Eu somei agora. Então... Dezesseis mil e quinhentos, ó. Quase dezessete. Chegou o torturador, gente. Enfim, deixa eu guardar as coisas aqui rapidinho. Ó, o óleo. Isso aqui é meio nojento, mas eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Que eu falei do óleo ontem, ó. Pra endurecer. Agora a gente tira com uma espátula e joga fora no lixo queimado. Funciona assim. Descarte de óleo aqui no Japão. Bom, vou guardar. Vou fazer a massagem e depois eu finalizo o vídeo pra vocês. Bom, levei uma surra. Não, hoje foi mais de boa. Não foi tão tensa. Mas depois no vídeo que eu falar da... Que isso, Pedro? Depois do vídeo que eu vou falar da adaptação, né? No serviço eu falo mais da massagem. Mas é algo assim que foi essencial nesse período aí de adaptação. Vamos sinalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um beijo pra vocês. Até o abraço. E não perde nenhum vídeo. Tchau, tchau, gente. Um beijo pra vocês. E vê mais vídeo nosso. Tchau, tchau, gente. Um beijo pra vocês. E um abraço também. Tchau, tchau. Beijo. Bye. Bye, bye.